Olá, classe! Primeiro e mais importante, o professor Bárbara conhece você muito, ok? Estou morrendo de saudades. Agora, vamos fazer uma grande revelação sobre os sentimentos e as emoções, ok? Let's start with excited, repeat, excited. Now, happy, repeat, happy. Now, sad, sad. Sick, achum, sick. Hungry, I'm hungry. Now, thirsty, remember, thirsty. Vocês conseguem lembrar do que a teacher passou do sopa de cebola, sopa de cenoura, ok? Thirsty. Now, tired, tired. Bored, bored. Cold, cold. Now, let's remember some difference. Vamos lembrar sobre algumas diferenças. Por exemplo, excited is when I'm very happy, very excited. Happy is when we are nice, ok? Então, happy é quando a gente está feliz. But, excited is when I'm very happy. É quando eu estou muito feliz, muito mais do que feliz, ok? Sad is the opposite, ok? É o oposto de happy, que no caso será tristinho, ok? I don't want to see you sad. Não quero te ver triste. Sick. It's when we are doente, ó. Quando a gente está doendo. Dói, when we have a cough, ok? A chewing. Now, hungry. It's when I want to eat, ok? Quando eu estou com fome, faminto. Thirsty. It's when I want to drink water. Quando eu quero beber água, quando eu estou com sede, ok? Now, tired is when I study or work a lot, ok? Quando a gente estuda muito, quando a gente trabalha muito, a gente fica o quê? Cansado ou cansada. Certo? Bored. Today I don't have anything to do. I'm so bored. Quando eu não tenho nada para fazer, nada de interessante, eu fico o quê? Entediado. Cold. Quando eu estou sentindo frio, ok? And hot. Quando eu estou sentindo calor, it's the opposite, ok? Ó, cold. Now, as a homework, como eu assisti de casa, o que é que vocês vão fazer? You are going to do a writing. Vocês vão escrever para a teacher. How are you feeling today? Como vocês estão se sentindo hoje? And why? E por quê? Ok? Vocês podem iniciar em português, mas vocês podem tentar passar por inglês. Mas o importante é que termine em inglês. Ok? Como vocês estão se sentindo? E o por quê? See you next week! Tchau, 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 tchau